Ok, vou tentar fazer aquela estratégia, escrevi em um documento aí, bora lá. Vai ser um rus pesadão, dessa vez vou jogar nisto com a cara, ganha poua vantagem. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Começou a largar tão cedo assim, fogo. Começou. 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 Ok. Começou. 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 Jagen. Comando. Timmerman. Handeler. Alo. Timmerman. Hello. Comando. Ok. Clare. Glare. Handeler. Já. Vou pegar 600 por segundo. Qu 63 de ouro, já. Yeah. so welcome everyone again com a commandeo mando juist klaar ja juist Fala-se. A caça dele aqui, entendeu? Hoje é muito boa coisa para ele dar. Sim, certo. Sim, certo. OK. AANVALLEN!!! Hello? Klaar, que vou correr? Hello, Timmerman. Ok, Timmerhandelaar. Como é, ok. E, certo. E, certo. E, certo. E, do que vou correr? OK, certo. Ok, já, ok, eu vou... Claro, ok, tenor, eu vou... Ok, avalem! Continua com a massa de produção de cavalaria e de leão, vai ser complicado mas... Claro, já, já, tenor, avalem! Claro, ok, 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 ok. Pronto, terminou a série.